Olha que bacana! Que som gostoso! Tudo bem pra vocês? E aí, galerinha? Bem, como vocês viram, o tema hoje, nessa videoaula, é a harmonização de vozes. Viram que bacana? Que som gostoso! Eu escolhi aqui um acorde de Dó Maior, aqui ó. Escolhi esse acorde. Vamos escutar mais uma vez pra vocês sentirem essa sonoridade. Pois é, você é capaz de fazer isso sim. As pessoas, às vezes, ficam preocupadas. Como é que eu vou abrir uma voz? Como é que eu posso fazer um coro? Ou eu sonho em fazer backing vocal? Então, a verdade é que você deve pensar da seguinte forma. Mesmo que seja um acorde, um acorde aqui, no caso, Dó Maior, pra ficar fácil, cada nota tem o seu caminho. Então, se eu tenho aqui uma primeira voz, Dó. Então, eu vou fazer um caminho, uma melodia, com essa nota. Aí, eu tenho dentro do acorde um Mi, vou fazer um caminho com essa outra nota e um Sol, vou fazer um caminho com essa nota. Só que esses caminhos precisam se harmonizar, por isso se chama harmonização vocal. Então, eles se harmonizam dentro de um Dó Maior e eles fazem essa sonoridade ficar bonita, essa abertura de vozes ficar legal. Então, ou seja, já temos aqui três vozes. Podemos trabalhar com quantas vozes quisermos pra harmonizar. Eu já fiz parte de um octeto vocal, ou seja, octeto, oito. Eram oito vozes. Então, se você tem três vozes principais, você pode fazer o quê? Repetir uma outra. Então, você tem uma soprano fazendo uma nota. Aí, a soprano pode ter essa nota repetida ali por um tenor, por exemplo, fazendo uma oitava abaixo daquela mesma nota, pra dar um brilho. Então, na verdade, foi isso que aconteceu com o que vocês acabaram de ouvir. Tinha ali um acorde de Dó Maior, um desenho, uma melodia. E foi feita, então, eu repeti uma outra notinha pra dar um brilho. Então, na verdade, a harmonização de vozes é isso. É você pensar que cada voz tem o seu caminho e que elas juntas é que vão dar a sonoridade do coro, do vocal, que a gente normalmente faz em estúdios, que a gente faz pros artistas e que a gente faz, às vezes, até sozinha. Você vai lá, grava uma voz, grava outra. Eu, às vezes, gravo sozinha o vocal. Vou lá no Midas com o Rick Bonadio e ele fala, ah, eu preciso que você grave pra mim esse coro. Quem mais veio? Você. Só você. Eu sei que você grava. Vou lá, faço a voz de contato, faço a voz de mesa, faço a voz de soprano. Eu tenho uma extensão bacana, consegui trabalhar bastante isso, que, aliás, essa é uma dica, gente. Se você quer algo personalizado, pode entrar em contato comigo através do contato arroba aulacanto.com, porque eu dou aulas particulares, aulas presenciais, assim como a Negra Li tem tido aula, com o Mikael Borges, com o Taina Galvão, que é a filha do Fábio Júnior. Então, essas pessoas estão, assim, super plugadas aí em ter esse direcionamento vocal. Então, eu também faço esse trabalho. também vou até você, se você precisar. Também faço esse trabalho de personal vocal coaching. Também posso fazer. Às vezes você tem lá um coral na igreja, você quer uma direção pra você poder louvar de uma forma bacana. Por exemplo, agora, como a gente tá falando de harmonização de vozes, imagine como não ficaria bonito. Então, também posso fazer esse trabalho. Enfim, entre em contato. O que você precisar da minha parte vai ser um prazer. E a gente vai falando sobre todos os detalhes com relação a esse trabalho presencial. E, é claro, gente, se você tem curtido os meus vídeos, se você gosta do canal, é só dar um like aí, dar um joinha, se inscreva, pra você saber sempre o que tá acontecendo, porque sempre tem novidade, tá bom? E lembrando agora, já que eu interrompi todo esse nosso papo sobre a harmonização de vozes, me acompanhe também, que eu tô sempre plugada no Periscope TV. Você vai saber o que é aí, se você der uma pesquisadinha, vai ver que tem no meu Face, enfim. Periscope TV, tô lá com a minha alegrete. Me siga e veja transmissões ao vivo, inclusive das aulas que eu dou pra galera às terças-feiras na SB Music, tá bom? Além de todas as coisas que acontecem no projeto. Então, gente, funciona assim. Você tem cada voz, cada uma tem o seu caminho, e quando elas ficam juntas, dá essa sonoridade bacana que a gente ouviu. Aí, o que que eu vou fazer? Pra que você consiga fazer parte disso e aprender um pouquinho, então, eu vou mostrar pra vocês agora como cada uma das vozes foi feita, cada caminho que elas seguiram. Então, nós vamos escutar a primeira voz, depois nós vamos escutar a segunda voz, né? A primeira abertura, depois a terceira voz, que seria a segunda abertura dessa primeira. Então, teremos três vozes diferentes. E eu vou repetir mais uma dessas vozes pra dar mais brilho pra esse som que eu queria nessa harmonização de vozes, tá bom? Então, agora você vai ver cada uma delas sendo executada. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Vocês viram que legal? Cada uma tem a sua historinha, mas no final das contas, depois dessa história vai ter um conteúdo muito bacana. Cada uma tem o seu desenho. Cada uma é uma melodia. E elas juntas funcionam pra você ter essa sonoridade, essa harmonização perfeitinha. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos escutar a primeira com a segunda. Depois nós vamos escutar, já que temos as duas, vamos colocar a terceira junto e depois a quarta voz. Então, você vai ver o passo a passo de cada uma. Primeira, primeira com a segunda. Primeira, segunda com a terceira. Primeira, segunda e terceira com a quarta voz. Então, vamos ver como é que isso ficou e fica ligadinho pra você aprender e pegar como foi feito. A MADE ANDERSON Na-na, na-na-na, na-na. Na-na, na-na, na-na. Na-na, na-na, na-na. Na-na, na-na, na-na. Gente, vocês viram? Que legal e que não tem tanto segredo assim, basta você pensar que cada voz tem o seu caminho e que você sim só precisa aprender. Se você estiver aí na sua casa agora, tem mais três pessoas, vocês três gostam, vocês quatro gostam de cantar, então divide as vozes. De repente tem alguém que canta mais agudinho, alguém com uma voz média, um meso, enfim. Dividam as vozes, você aprende uma. Tá, então você vai aprender essa, agora você aprende essa. Vamos juntar as duas, eu e você agora. Ah, vamos nós três, vamos juntar as quatro vozes e você vai ver que não é difícil. Fica atento, sabe? Pega essa sua voz e olha, vai dar tudo certo. É isso então, gente. Ficou bem bacana, né? Então, para encerrar, vamos escutar mais uma vez todas essas vozes juntas. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Basta clicar no botão. 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 Basta clicar no botão.